Vou apresentar pra você hoje, meus amigos, antenista aí de todo o Brasil, certo? Um pouco da laje, um pouco de colatina a nível da laje daqui de casa. Aqui a gente não pode fazer igual que o pessoal no Rio de Janeiro não, sempre deitar na laje e tomar aquele solzinho, igual que as mulheres. Porque se a gente deitar aqui da hora do sol o queijo, a gente sai queimadinho, queimadinho. Sai tostado já. Então, vou mostrar pra você aqui a minha cidade colatina aqui onde que eu moro. E nível aqui, né? Em visão aqui daqui de casa. A laje, gente, eu estou mexendo ainda, falta fazer terraço. Mas passo a passo, gente, porque, ó, tá curto. Vamos mostrar agora como é que tá. Gente, é a laje, né? Aqui é a laje, como você tá vendo. Aqui é meu bairro, ó. Onde que eu moro, o Marismênia, lá pra lá já é o centro, né? Ali já é o centro, começa o centro ali. Ali é outro, um bairro novo, né? Embaixo ali tem a escola do meu filho. Aqui por cima aqui tem o bairro de Adimpranauta e o moço e brotas, as vistas da serra, operário, tudo pra cima aqui. Beleza? Então esse é um pouco aqui da minha cidade. Estou apresentando pra você. E em breve vou estar mostrando mais pra você, tá bom? Em breve vou estar mostrando mais pra você de outros pontos da cidade. Mas esse aqui é o ponto aqui de casa aqui, beleza? Tamo junto.